Em Tua morte sobre a cruz, o Senhor só confiando neste mundo viverei. Em toa do Aleluia, dá meu rei. Oh, glória a Deus, o Senhor é digno de louvor, é meu rei, meu compasso e meu Senhor. Ó, nos anos que eu ouço, eu também o louvarei, em toa do Aleluia, dá meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois Sua graça se encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória mais um dia, meu rei, em toa do Aleluia, dá meu rei. Oh, glória a Deus, Jesus, o Senhor é digno de louvor, é meu rei, meu compasso e meu Senhor. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois Sua graça se encheu de louvor, é meu rei. Que o amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois Sua graça se encheu de louvor, é meu rei. E o amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois Sua graça se encheu de louvor, é meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois Sua graça se encheu de louvor, é meu rei, meu compasso e meu Senhor. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois Sua graça se encheu de louvor, é meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois Sua graça se encheu de louvor, é meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois Sua graça se encheu de louvor, é meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois Sua graça se encheu de louvor, é meu rei, meu compasso e meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois Sua graça se encheu de louvor, é meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois Sua graça se encheu de louvor, é meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois Sua graça se encheu de louvor, é meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois Sua graça se encheu de louvor, é meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois Sua graça se encheu de louvor, é meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois Sua graça se encheu de louvor, é meu rei. Abra a sua Bíblia em Sábios 17, versículo 1. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Ouve, Senhor, a justiça. Atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita como darmos enganosos. Amém.